Foi aprovado nessa semana aqui em plenário pela Câmara Municipal de Bauru a criação de uma comissão temporária para investigar as ações de um suposto hacker que teria invadido contas de várias pessoas aqui na cidade, inclusive da vereadora Estela Almagro. A gente conversa agora com a vereadora Chiara Ranieri, que foi escolhida como uma das membros dessa comissão. Falasse desse dispositivo regimental que não foi usado, a primeira vez que ele é acionado aqui no Legislativo Municipal, vereadora, e a senhora elogiou a composição dessa comissão temporária. O que você espera da atuação desse grupo de trabalho? É uma comissão nova realmente, estamos inaugurando, acho que é interessante que ela é inaugurada em defesa do próprio Legislativo. Então, há uma situação que envolve uma vereadora e também um jornalista da Câmara. Então, é importante que a Câmara se apresente. E se apresentando como uma comissão temporária, inaugurando esse instrumento, nós temos aí uma comissão que ela deve, num primeiro momento, dar publicidade e acompanhar aquilo que outros órgãos públicos estão fazendo com relação aos atos criminosos que foram praticados, mas também se colocando em defesa da própria instituição. Não individualmente, não individualmente, pelos vereadores, mas numa comissão que pode ter aí também as suas contribuições ao longo dos trabalhos que foram sendo desenvolvidos. Importante destacar que é uma comissão formada por vereadores, quase na sua totalidade, com um perfil bastante fiscalizador. Então, eu acho que a comissão, ela pode vir a apresentar também elementos de fiscalização que não foi pensado num primeiro momento. Então, vamos aí começar os trabalhos e quem sabe a gente pode colaborar também com os outros órgãos públicos, polícia, Ministério Público, enfim, os órgãos que estiverem fazendo toda a parte de investigação desses atos criminosos. Além de acompanhar o trabalho desses órgãos fiscalizadores, investigadores, qual deve ser o método de trabalho dessa comissão temporária? A primeira vez que ela é acionada aqui na Câmara de Bauru, deve-se assemelhar ao trabalho, ao método de uma comissão especial de inquérito, por exemplo? Eu acredito que sim. Acho que seria possível, inclusive, a comissão fazer oitivas, ouvir. Quem sabe a comissão consiga ouvir, por exemplo, o próprio hacker, que declarou aí na investigação promovida fora da Câmara Municipal, o envolvimento e a contratação dele pelo cunhado da nossa prefeita municipal, né? Então, quem sabe a gente consiga avançar. E nos aspectos políticos, eu acho que a casa pode avançar bastante. Acho que outros vereadores podem ter se sentido também ameaçados em algum momento por atos que pode ter passado como algo cotidiano e que talvez não tenha sido. Então, eu acho que quem sabe a gente tenha aí outros elementos aparecendo durante esses 90 dias de trabalho que foram inicialmente programados para essa comissão temporária. Obrigada, vereadora Chiara Ranieri, conversando conosco para a TV e Rádio Câmara Bauru.